Oi galera, o cantor DJ Pedro Sampaio é bissexual e assumiu sua sexualidade esse ano, o que deixou vários fãs surpresos. E para a maior surpresa dos fãs, ele não está solteiro e assumiu seu namorado na noite de ontem, dia 31 de maio. Pedro Sampaio já havia revelado que era bissexual em março desse ano, durante sua apresentação no Lollapalooza. Pedro Sampaio fez uma homenagem para as personalidades LGBTQIA+, no telão, e no telão também aparecia sua foto, revelando que ele também é bissexual. Pedro Sampaio fez essa revelação ao som de Lulu Santos, que também é bissexual, com a música Toda Forma de Amor, onde um trecho diz que considera justa Toda Forma de Amor. Após fazer essa revelação, Pedro Sampaio recebeu apoio de vários fãs e amigos. E nessa quarta-feira, dia 31 de maio, durante sua participação no Prêmio da Música Brasileira, Pedro Sampaio voltou a falar de sua orientação sexual e revelou que está namorando. Em conversa com o G-Show, Pedro Sampaio disse o seguinte, Abre aspas, Tem toda uma questão de preconceito. É uma coisa muito agressiva. Para mim, sinto que foi delicado, mas me senti mais forte. Recebo muito amor nas redes sociais. E o bissexual fica em um lugar que não tem uma visão muito esclarecida do grande público. Procurei deixar isso bem claro para a galera. Fecha aspas. Pedro Sampaio também foi questionado se está solteiro ou namorando e não hesitou em responder. Pedro Sampaio disse que seu coração tem dono e que está namorando sim. Mas, quem é o namorado de Pedro Sampaio? O nome do namorado de Pedro Sampaio é Henrique Menck, ele tem 22 anos e é modelo e atleta de vôlei. O namorado de Pedro Sampaio nasceu no Mato Grosso e joga vôlei desde sua época do colégio. Segundo o Jornal Extra, Pedro Sampaio e Henrique estão juntos há cerca de 10 meses. Recentemente, Pedro Sampaio foi flagrado com seu namorado em um aeroporto no Rio de Janeiro, mas não foram flagrados em clima de romances, juntinhos nem nada. Até porque, quando eles viram os fotógrafos, logo se afastaram. Mas essa não foi a única vez que Pedro Sampaio foi visto com seu namorado. Durante a comemoração dos 70 anos de Lulu Santos, Pedro Sampaio posou para uma foto ao lado de Lulu Santos, Clebson Teixeira e de seu amor. Para ficar sabendo de mais novidades sobre os famosos, é só se inscrever no canal. Espero no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri